Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a Tua promessa, podes deixar Teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a Tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do Teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a Ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino, a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram à Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Palavra da Salvação Terminados os dias da purificação, é, por todas as razões bíblicas, uma força de expressão. Tanto porque a purificação é um processo permanente na vida do cristão, e tanto porque Cristo não necessitava cumprir a lei de Moisés e nem passar pela purificação. A exemplo do batismo, no entanto, segundo as próprias palavras de Jesus a João Batista, Convém cumprir toda a lei, e aí incluído o batismo. Também era necessário cumprir a lei da purificação. No entanto, esta força de expressão serve para se fazer mais algumas reflexões sobre a missão que Cristo veio realizar aqui na Terra. E, neste sentido, a morte e a ressurreição de Cristo terminaram com a necessidade de purificação como uma liturgia-serviço em favor de nossa aceitação por parte de Deus. Cristo nos lavou perfeitamente com seu sangue, e a purificação agora é dada como benefício da fé. Além do mais, terminados indica que a obra de Cristo foi completa, não restando mais nada que o ser humano possa fazer em relação à sua aceitação por parte de Deus. E, por fim, terminados os dias da purificação, para Cristo começam os dias da nova vida, ou do cumprimento da obra para a qual foi enviado por Deus. E ampliando esta possibilidade textual, somos e só podemos ser apresentados diante do Senhor porque a fé em Cristo nos purifica de todos os pecados, mas apresentados para realizar a obra de Deus se nós mesmos somos purificados constantemente pela fé prática das boas obras. Purificação via batismo e purificação via apresentação do Senhor é a mais completa afirmação da graça de Deus e compaixão de nosso Salvador Jesus Cristo. Oremos. Senhor e Salvador Jesus, cumpriste a lei em obediência ao Pai, mas a nossa dependência e gratidão tem a ver com a Tua misericórdia em nos salvar mediante o sacrifício da cruz. Só Tu nos podes apresentar ao Senhor purificados. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra. ab